Com uma câmera escondida, nossa equipe de reportagem acompanha este adolescente. Em frente a essa escola, no centro, o adolescente chega à banca, escolhe o cigarro, compra e fuma ali mesmo. Repare que o vendedor nem presta atenção no cliente, de 17 anos, fardado. Na segunda escola, no bairro Educandos, o adolescente também compra o cigarro sem nenhum problema. Mais uma vez, ele escolhe a marca, acende e fuma no local. Nossa última parada é esta banca na calçada desta escola, no bairro Cachoeirinha. A cena vista nas outras duas escolas se repete. Falamos com o dono da banca, que nega o que mostram as imagens. Vende cigarro aqui? Quem? No momento aqui? Não. Não? Não. É comum alunos comprarem cigarro aqui? Não, eles passam aí, mas eles vão para ali, para aquele lado ali, não sei, para onde é que eles compram ali. Não teve nenhum adolescente que comprou um cigarro ainda há pouco aqui? Não, aqui não. Não? Não, não. Eu não estava aqui, mas eu não via comigo. Não falaram nada. Eu fui lá, comprei, não perguntaram se eu tinha idade, não perguntaram de onde eu era, não falaram nada. Só fui lá, pedi cigarro, comprei e só me deram. Sempre compras? Sempre, sempre, sempre que eu dá vontade de fumar, eu vou lá, fumo. Mas eles nunca perguntaram se eu tenho idade, se eu sou maior de idade, nunca perguntaram. Eles não se preocupam em fazer nada, eles só deixam lá, compram, só querem saber de vender, ganhar seu dinheiro. Dois dos três flagrantes foram feitos em escolas da rede pública estadual de ensino. Procuramos a Seduc. A coordenadora de programas da secretaria nos mostra projetos de combate ao tabagismo. Mas, segundo ela, a responsabilidade da Seduc é orientar apenas pais e alunos. A fiscalização da venda de cigarros, mesmo que na porta das escolas, é da prefeitura. Especificamente, a proibir quem vende e quem não vende, não é competência da Secretaria de Educação. Nós sabemos que tem plano diretor e que tem política para isso. Mas nós não podemos fazer isso. Quem tem que fazer esse combate e essa prevenção é o poder público. Uma pesquisa do IBGE mostra que 15% da população com mais de 18 anos fumam atualmente. A pesquisa também aponta que, nos últimos anos, os fumantes com menos de 18 anos quase que dobrou. São números alarmantes. Ainda de acordo com a pesquisa, o adolescente toma gosto pelo tabaco depois da primeira tragada dentro da escola. A Seduc não soube informar o número de alunos que fumam atualmente na capital. Mas garante, desde a implantação do programa que combate o tabagismo nas escolas, mais de 30 mil estudantes já foram atendidos e orientados. O cigarro é responsável hoje por mais da metade dos casos de câncer no Brasil. Os mais comuns causados pelo fumo são câncer de boca, laringe e pulmão.